Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E cês tão ansiosos? Ao que tudo indica, amanhã tem jogo. Ao que tudo indica, amanhã tem jogo. Amanhã tem Cascavel e Atlético. O FC Cascavel é Atlético, o torcedor do Atlético não aguanta mais, mano. Desde o dia 27 de fevereiro sem jogo, hoje é dia 3 de abril e segue nessa, segue nessa. Jogo nada, mas... Enfim, a gente deve jogar com o time do aspirante, né? A gente deve, não. A gente vai jogar com o time do aspirante. Afinal, é o time que defende o Atlético no campeonato paranaense. Mas, segundo informações, muitas vindas da Munique Vilela. O time que enfrentou o Ceanorte deve ter algumas mudanças para o time que vai enfrentar o FC Cascavel. E uma mudança me chama muito a atenção. Olha, Bento vai continuar no gol, Kelvin vai continuar na lateral, Lucas Halter e Edu vão continuar na zaga, Jaderson vai continuar na lateral esquerda, Luan Patrick vai continuar no meio, Matheus Anjos vai continuar no meio, mas o Cauã vai jogar. Ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, a gente vai ter uma mudança. Cauã por Denner. Sabe? E muita gente pode achar que é pelo fato do Denner não ter jogado bem contra o Ceanorte. Eu prefiro acreditar que não. Afinal, não era um jogo para a gente avaliar se X jogou bem, se Y jogou mal. Afinal, era um jogo numa condição muito ruim, numa condição amadora. Então, você tirar qualquer conclusão a partir do jogo contra o Ceanorte, já é algo que faz eu desconfiar do que o técnico está levando em consideração. Mas, o que eu acredito que está acontecendo? O que eu estou levando em consideração? O que eu acho que é o pensamento do Lazzarone. Lazzarone chegou, tem conclusões parecidas com o do Antônio Oliveira, tanto que manteve a maioria do time, sim. Mas tem algumas questões que são diferentes. Os jogadores também podem ter demonstrado algo a mais ou algo a menos em via mão. E o Denner acabou saindo do time pré-entrada do Cauã. E o que essa mudança significa? Primeiro vamos falar da saída do Denner, depois vamos falar sobre o Cauã e como ele pode ser importante ao longo de toda a temporada. O Denner jogou contra o Ceanorte, numa posição que acho que a gente pode dizer que não é mais a posição do Denner. Que é receber a bola de costas na... Cara, imagina. O zagueiro vem conduzindo, o zagueiro vem conduzindo, o zagueiro vem conduzindo. Chega um momento que ele precisa dar o passe. Qual é a função do Denner e do Matheus Anjos? O Matheus foi bem no primeiro jogo. Cara, é receber essa bola de costas, sabe? De costas pra marcação, de frente pra zaga. Girar e começar a gerar jogo. Algo que o Denner não fez em nenhum momento, tanto no Atlético de Aspirantes do Eduardo Barros, quanto na Chapecoense, campeã brasileira da Série B. O Denner era um jogador de chegada na área de encarar o jogo de frente com o Eduardo Barros. E na Chapecoense virou um jogador aberto que acabava construindo um ponta-construtor. Mais ou menos o que a gente tem hoje no Canezinho. Então o que o Antônio quis fazer foi vou explorar a capacidade desse cara de gerar jogo numa posição que eu preciso que os caras gerem jogo. Mas às vezes você tem uma característica condizente, mas sua rotina não é mais aquela, sabe? Existe algo chamado memória futebolística. O jogador que tá acostumado a certos movimentos, certos padrões, certos comportamentos, certas marcações. E o Denner foi posto num momento ali que não era pra ele estar ali. Foi muito fora do novo habitat natural do Denner. Então, ah, mas o jogador precisa se adaptar à posição que o treinador quiser. Cara, eu não acho que precisa. Eu acho que quem define a posição do jogador são as características do jogador. Mas essa questão da memória futebolística, essa questão da constância em relação à escalação, eu acho que faz muita diferença. E eu acho que o Denner não tem que ser escalado mais por ali. Pensa num Denner aberto, pensa num Denner mais à frente. Mas beleza, a gente já falou por que o Denner não jogou tão bem, além de todos os fatores de dificuldade de gramado, e dificuldade de estádio. Ponto. O que o Cauã pode oferecer? O que o Cauã pode fazer melhor que o Denner? O Cauã já é um jogador que, naturalmente, esse cara que recebe a bola da zaga, gira e começa a gerar jogo. Ele é um primeiro volante de natureza. Foi esse primeiro volante no jogo, na campanha do time sub-20, tá ligado? Em vários jogos, na real. Na campanha toda, né? Foi esse cara que recebia a bola e começava as jogadas. Levava o time pro ataque. Subia bloco. Então, já é um jogador que vai estar mais adaptado, mais pronto pra desempenhar tal função. Algo que eu tenho certeza que o Bruno Lazzarone vai exigir. Porque o Bruno Lazzarone, no Botafogo, em vários momentos, jogava com o Caio Alexandre e com o Ronda. O Ronda era um cara mais de chegada, um cara mais criativo pra jogar no último terço do campo. O que eu imagino que seja mais o Matheus. Sabe? E o Caio Alexandre era um cara que buscava, gerava jogo. Vinha até os zagueiros. Então, vão ser movimentos que eu acredito que sejam parecidos. Vai evoluindo com a bola. Até achar um companheiro que ele possa acelerar ou desacelerar o jogo. Então, eu vejo muitas semelhanças do Caio Alexandre que acabou indo pra MLS. foi um dos bons destaques de um Botafogo muito ruim com o Cauã. E o que o Cauã pode oferecer a mais pra esse time de aspirantes e também pra equipe profissional? Cara, quando você tem vários clubes do Brasil disputando, por exemplo, um Rafael Carioca, não é à toa. Eles estão buscando o diferencial. E qual é esse diferencial? Qualidade na saída de bola. Conseguir sair da pressão. Capacidade de sair num contra-ataque com qualidade. Tudo isso é proporcionado por um jogador de base no meio campo que te oferece qualidade de passe também. Sabe? Então, obviamente, o Rafael Carioca é de um status, o Cauã é um jovem que vai começar a construir sua carreira agora. Mas eu tô falando característica, perfil futebolístico. E o Cauã te oferece muito. Pensa no jogo reativo que o time tinha na temporada passada com o Paulo Autori. Jogo reativo. Jogo de contra-ataque. O que o Cauã pode oferecer mais que o Richard? O Richard dá um poder de marcação até melhor que o do Cauã. Apesar dos números do Cauã às vezes sobreporem o do Richard. Cara, a bola chegava no Cauã e ele podia lançar o Carlos Eduardo. A bola chega no Cauã e ele consegue manter mais o time no ataque. A bola chega no Cauã e ele consegue achar um espaço. Por quê? Porque tem muita capacidade. Porque tem muita qualidade. E obviamente o jogador que constrói tanto que tá na fase mais complicada do jogo muito mais difícil que atacar e muito mais difícil que defender construir é algo que porra tem ali uma dose de dificuldade grande. É um cara que eu aposto muito pra temporada. Aposto muito não só no time de aspirantes foi uma surpresa ver ele fora do primeiro jogo porque eu achei que era um cara que seria titular absoluto e eu mais ou menos ainda tenho essa fé assim. Acredito que é um jogador que vai colaborar bastante. É um jogador de grupo é um jogador setorial quem tá em volta dele vai acabar sendo potencializado pela inteligência pela capacidade e é um jogador cara que te oferece principalmente no grupo principal uma característica nova. Tá ligado? Você tem um Richard que é mais marcador um Richard que é mais bruto um Richard que acaba virando o terceiro zagueiro um Cauã é diferente um Cauã é um construtor um Cauã é refinado o Atlético tem uma dificuldade séria de saída de bola quem sabe o Cauã não pode ser a peça que vai solucionar esse problema o Atlético tem uma dificuldade séria de sair em bloco sair todo mundo junto talvez seja o Cauã que solucione esse problema da mesma maneira que o Richard solucionou outros vários então aposto muito no jogador tomara que acabe virando titular como as notícias dão conta e acho que pode oferecer muito para o time sub-23 para o time principal e pô se eu fosse um treinador novo que estivesse chegando no Atlético eu não abriria mão de utilizar o Cauã mas nem ferrando beleza pessoal? Tamo junto a nós viu? Tchau